Frente às estrelas, costas contra a madeira No ancoradouro de Madre Deus Meus olhos vão, com elas no vão Meu corpo todo desmede-se, despede-se de si Descola-se do então Do onde, longe do longe Some o limite entre o chão e o não Frente ao infindo, costas contra o planeta Já sou a seta Sem direção Instintos e sentidos Extintos Mas sei-me indo e as coisas findas Muito mais que lindas Essas ficarão Dizia A poesia E agora nada Não mais 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 nada